Olá, vou apresentar a nossa ferragem da Beliche Retrátil da Orgibet. Toda a nossa ferragem tem um sistema de trava na lateral ou aqui nessa parte superior. Nós temos um sistema de cristão que a cama não desce sozinha e para facilitar e deixar mais leve a cama. Esse é o nosso sistema de pé articulado. O nosso estrado é feito em aço com pintura epóxi. Temos um sistema de trava patenteado pela nossa empresa. Aqui, ó. Esse sistema de trava, você consegue travar aqui a cama para a cama não fechar, tá? Então, você travou aqui, ela não fecha. Você destrava. Vou abaixar essa daqui, é a cama superior. Também tem a trava na lateral. Aqui você abaixa ela e a gente trava. Travou, ela fica parada. Essa é a nossa escada. Essas são as grades de proteção. Essa cama, a parte superior suporta 75 quilos e a parte inferior 120 quilos, tá? E o colchão é um colchão de até 17 centímetros de acordo com o seu biotipo. Então, você vê a densidade necessária. É isso. Até mais. Um abraço.